Música Semana inteira com aquela chuva e baixa temperatura no sudeste do Brasil. A vantagem da gente ter uma frente fria e muita instabilidade é que a gente tira o risco de geada para as áreas produtoras. Porque para a gente ter geada precisa de uma condição de céu claro, não só ar frio, tá? Se você tiver aí também um pouco de instabilidade, você tira esse risco de geada das lavouras. A gente observa que as mínimas não são tão baixas assim justamente porque a cobertura de nuvens segura um pouco mais a temperatura para ela não despencar. 9 graus é a mínima prevista para Campos do Jordão no início desta quarta-feira, 18 graus em Linhares, 21 graus em Uberaba. A gente vai observar a chuva em toda a área em azul do mapa, com volumes que podem ser maiores, principalmente na metade sul do estado de São Paulo, com mais de 60 milímetros acumulados até o dia 19 de junho.